A execução do orçamento geral do Estado é baseado no programa do governo. Também está a execução do orçamento do governo, e o resultado é bom. A questão é o ministro do Finanças, Rui Gomes, o jornalista Sira Banjira Ramata Sormalo, presidente da República, e o presidente do Bairro Pt, sexta semana. Agora, o orçamento é baseado no programa, então é baseado no programa, então é baseado no programa, então é baseado no programa do Brasil. Então é baseado no programa, então é baseado no programa, então é baseado no programa, então é baseado no programa do Brasil. E o ministro do Finanças considera papel médio importante, o ensato cria condições na confiança para o governo. O ministro do Finanças, Rui Gomes, Sormalo, presidente da República, pode informar a política e investimento do Fundo Minarai para o Estado. O ensato cria condas de inversidade e a prov Jennifer verificações no programa.